Localizada entre as duas maiores bacias de petróleo e gás natural do Brasil, Niterói, município do Rio de Janeiro, conta desde 2000 com a Organização de Famílias Adotivas através do Quintal da Casa de Ana, um grupo de apoio à adoção. Tenho 14 anos, aí a minha mãe me botou aqui desde 6 anos, aí me deixa aqui até hoje. 8 anos eu já estou aqui, aí vem cada pessoa, gosta de mim, quer me adotar, mas minha mãe não deixa eu ser adotada. Mas aí eu fico com uma angústia no peito e fico às vezes no canto chorando, porque minha mãe me deixou aqui desde 6 anos. Aí não dá para entender porque eu não posso responder por mim mesma. Sonho que se sonha só É só um sonho que se sonha só Mas sonho que se sonha junto é realidade O Quintal da Casa de Ana é um grupo de apoio à adoção. Uma organização não governamental Formada por um grupo de pessoas interessadas na busca de soluções Para as questões relativas ao abandono de crianças e adolescentes Através do fortalecimento e incentivo à adoção Vamos ouvir alguns depoimentos de grandes personalidades sobre adoção O Quintal da Casa de Ana surgiu no ano 2000 Para congraçar as famílias adotivas Num esforço de compreensão desse amor adotivo Da criação do filho adotivo Da interação do filho adotivo com a sociedade E a gente começou a perceber naquela época E o nome foi escolhido em função disso De ser o Quintal da Casa de Ana A ideia de um quintal, de afetividade, de tomar café, de comer bolo, de prozear Numa atitude afetiva que a adoção acaba pressupondo E a gente começou a tomar conhecimento da situação De milhares e milhares de crianças abrigadas no país Eu acho que hoje a grande missão do Quintal da Casa de Ana Como dos grupos de apoio à adoção Mais do que orientar a família adotiva, que é um dos papéis Orientar os futuros pais adotivos, que é um dos papéis do grupo de apoio à adoção Mas o principal, o fundamental é tirar as crianças do abrigo Dar a essas crianças o direito constitucional à família Que está lá garantido, mas não é cumprido no Brasil São pessoas que eu tenho me disponibilizado a encontrar, a rezar A trabalhar nessa área social com mais convicção Do que as pessoas no Rio de Janeiro Infelizmente, não sei se eu consigo me agregar bem lá Mas eu sei que o Quintal da Casa de Ana é um trabalho sério, sólido A minha ONG Bate Coração tem feito uma parceria com elas Agora nós vamos ver como tudo acontece no Quintal Missão do Grupo de Apoio à Adoção Quintal da Casa de Ana O Grupo de Apoio à Adoção Quintal da Casa de Ana Quer apoiar a família adotiva Esclarecer e orientar os candidatos à adoção Desenvolver ações educativas no sentido de divulgar e estimular uma nova cultura da adoção Garantir o direito constitucional da convivência familiar e comunitária De crianças e adolescentes que se encontram institucionalizadas Isto é, das crianças que vivem neste momento nos amigos Quintal da Casa de Ana presta serviço de assistência social Jurídica E psicológica Orientando futuros pais interessados em adotar Bem como as famílias que já são adotivas Tudo gratuitamente Além de promover várias ações que veremos a seguir Reuniões mensais Sempre na primeira terça-feira de cada mês Nos reunimos Apresentando grandes personalidades jurídicas ou profissionais Na área da adoção Elaboramos eventos e palestras sempre abordando o assunto Publicamos periodicamente boletins informativos Procuramos sempre parcerias de escolas As universidades e do poder público Visitamos abrigos e sempre programamos Alguma atividade extra-abrigo para as crianças e adolescentes Projeto Grupo Reflexivo para Pretendentes à Adoção Este projeto promove a gestação emocional Orientando os futuros pais adotivos através da troca de experiências Opiniões de uma postura reflexiva sobre adoção E preparando para a chegada e o convívio da criança ou adolescente adotivo em uma nova família Projeto Apadrinhamento Afetivo O objetivo deste projeto é produzir e responsabilizar madrinhas e padrinhos afetivos Para as crianças e adolescentes que se encontram nos abrigos Com o intuito de oferecer acompanhamento constante em seu crescimento Com o convívio social e afetivo E uma referência familiar Pelo contato direto nas visitas à instituição de abrigo E na visita dos afiliados à residência de seus novos padrinhos Nos feriados e nos finais de semana Projeto Um Lar para Todos E na visita dos afiliados